Fala, meu povo, minha forma! Beleza? Seja ouvindo a mais uma corrida jogando Forza 5 Rise da Xbox 7X! Hoje a gente vai de Ferrari Vista! Agora o nível sumiu muito! Segue a corrida! Nossa, que coisa linda! Bora! Nossa! Galera, em segunda tá dando mais de 100! Olha isso! Nossa! Que carro! Nossa, tá muito rápido! Bora! Acho que os caras prenderam a corona aqui! Vamos lá! Dentro lá no fundo! Ganhou! Botar a admissão! Rolou! Botou! Peguei no atalho! Os caras estão andando bem! Mas aqui é Ferrari! Ó! Curva linda! Ó o Fusqueta aqui, velho! Caramba! Andando demais! Descobrido! Olha! Tô aqui focado! Caramba! Bora! Descobrido! Fala com o motor! Fala com o barulho! Meu Deus! Que barulho! Olha! Olha a combusta, olha o vácuo, abriu, foi doido, ai, vamos acabar, que carro que aquilo lá tem primeira Porsche, vamos, nossa na reta é um monstro, é um monstro na reta, vamos, abriu, ah garoto, abriu, não pode errar, vamos embora que o cara está logo atrás, vamos, vamos sim, meu pai garoto, galera, Ferrari é Ferrari, não tem como não ficar sorrindo, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se pudessem se inscreva no canal, que todo dia tem dois vídeos jogando Forza Horizon 5, alô, valeu?